E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal OVICIO e hoje vamos fazer um review sobre Império, que é uma das novas HQs que a editora Mythos está lançando. A editora está lançando vários títulos diferentes, vários títulos novos. Eu peguei alguns e tem muita coisa legal que eu vou fazer review durante essa semana. A primeira delas, o primeiro de todos os reviews é esse aqui. Império é de um dos meus autores favoritos, Mark Way, que eu gosto muito, eu tenho certeza que vocês também conhecem. É o cara que fez Reino da Manhã, é o cara que fez aquela famosa run do Demolidor, além de vários outros projetos e HQs. E se você quer ver o lado sombrio do Mark Way, você devia ver também isso aqui, além daquela imperdoável que ainda deve sair no Brasil em breve e novamente. E Império é interessante porque essa HQ aqui, ela não é um trabalho recente do autor, ela foi originalmente feita nos anos 2000. Mas Mark Way tentou até publicá-la naquele tempo, acabou vendendo para a DC Comics. E o que me surpreende é que a DC Comics não colocou isso aqui nem no universo Wildstorm, que ela acabou comprando, e nem no selo vértigo. Porque eu acho que a complexidade e a forma... essa HQ aqui tem um jeito adulto, entendeu? Ela não é um HQ muito... não é um HQ juvenil. O Mark Way daqui traz muitas referências, principalmente da mitologia japonesa, ele se inspira bastante, também eu acho que em tragédias shakespearianas e também com certeza em obras como os Borges e Game of Thrones, porque isso aqui traz um elemento muito forte de intrigas, de suspense e muitas reviravoltas. Em Império nós temos aqui Golgoth, que é esse cara aqui. Ele é um vilão que conseguiu fazer o que todo vilão quer, dominar o mundo. Ele venceu o seu arco inimigo, ele agora já chegou ao topo, então ele tem um plano de 10 anos pra poder dominar o mundo, acabou acelerando o plano e agora que ele tá no topo, qualquer cara, qualquer um dos... até os seus próprios aliados querem tomar o lugar dele. Então você pode esperar muita conspiração, muita intriga dessa HQ e eu acho que a principal... a principal atração dessa HQ não está nos seus... na ação ou em coisa parecida, mas sim no diálogo, na forma como os personagens são desenvolvidos. Eu acho interessante porque Mark Waid pegou vários arquétipos que são bastante clichês na parte dos quadrinhos, mas fez com que eles ficassem bem mais interessantes, porque ele conseguiu trabalhar muito aqui. Eu tenho certeza, pelo que eu li, pela forma como eu me senti lendo essa HQ, eu tenho certeza que ele estudou muito e se dedicou muito pra esse trabalho. Por isso, mais uma vez eu me surpreendo que a DC Comics não tenha investido nesse universo aqui. Pra dizer assim por cima, o cara dominou o mundo, todos esses aqui são seus aliados e aí também o principal herói do mundo, vamos dizer um superman aí da vida foi derrotado e aí a gente tem o império do Golgoth. E eu acho interessante porque em vários momentos você acaba, por mais que o Golgoth seja um vilão e seja um psicopata, você acaba torcendo por ele porque várias coisas acontecem e você acaba se identificando um pouco, principalmente porque você vê o lado mal. humano desse personagem. Ele tem uma filha adolescente, ele passou por várias coisas e como eu disse, chega muito parecido com uma tragédia, porque você vai ver como esse personagem, apesar de estar num ponto que ele mais queria, o ponto que ele mais esperava alcançar, ele chega nesse ponto, mas ele vê que não é aquilo que ele esperava, ele vê que não é tão fácil ficar naquele trabalho. que me parece às vezes que ele não queria nem estar ali, entende? E eu acho que é um HQ excelente, então se você não leu, você tem que ler isso aqui. Eu vou deixar o link na descrição e aí você pode também adquirir a HQ se tiver interesse. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você já leu a HQ, por favor, comenta aí. Se você não leu e tiver alguma dúvida, por favor, pode também comentar, eu ficaria feliz em responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, comentem, compartilhem e por favor se inscrevam no canal OVICIO. Até mais e valeu!